Tem uma vingança a fazer com a Bea. Lá vem Rafa por favor, né se dê errado eu não serei mais seu amigo. Vamos tacar refrigerante na roupa da Bea, ela vai ficar com muita raiva. Está bom aqui o refrigerante agora vamos lá. Bora logo. O que foi a sua Rafaela por que tacou refrigerante em mim? Desculpa sou alergica a cobra querida. A única cobra aqui é você Rafaela. Você gosta de mim Bea? Não. Que bom não sou capim para agrada cobra. Bea vamos parar com isso, somos irmãs e você não gosta de mim. Está bom, mas você sempre foi a preferida da mamãe por ser bonita daí agora que a mamãe gosta de mim você estragou. Desculpa Rafa, eu não sabia vamos voltar a ser quando nos éramos crianças, éramos tão amigas. Está bom agora vamos curtir a festa tatatatat.